Começaram a valer hoje as mudanças no trânsito das ladeiras que ligam o altiplano ao Cabo Branco. As equipes da divisão de sinalização viária da CEMOB estão atuando nas duas ladeiras entre os bairros de Cabo Branco e altiplano, removendo as indicações antigas relacionadas à circulação em sentido duplo e instalando placas e pinturas novas, reforçando as alterações. As vias fazem a ligação entre a rua Edivaldo Bezerra Cavalcante e Pinho e a avenida João Cirilo da Silva. Elas funcionavam como mão dupla e ambas passam agora a ter sentido único. Os agentes de mobilidade estarão nas imediações pelos próximos dias, orientando as pessoas e garantindo o fluxo correto nos trechos que sofreram as modificações. Nossos agentes de mobilidade estarão nas ruas nos próximos dias, educando, orientando, informando a população. E temos certeza que essa mensagem de segurança viária já está sendo bem aceita pela população e rapidamente essa melhoria será sentida. De acordo com o superintendente da CEMOB, o objetivo da alteração nessas vias é tornar o fluxo viário mais seguro, reduzindo os riscos de acidentes. Mal cabiam dois veículos aqui nas ladeiras e simplesmente havia essa briga de espaços, o que agora a CEMOB garante de forma respeitosa. E aí